A manutenção da tarifa extra foi decidida na sexta-feira pela Agência Nacional de Energia Elétrica, que teve como base a manutenção das condições hidrológicas desfavoráveis e a tendência de redução do nível de armazenamento dos principais reservatórios do país. Criado em 2015, o sistema de bandeira tarifária, ele visa dar uma maior transparência no sistema de cobrança da fatura de energia elétrica. A questão das bandeiras tarifárias é para o consumidor saber diferenciar se o custo da geração de energia é baixo, médio ou alto, seguindo as luzes de um semáforo, baixo para baixo custo de geração de energia, amarelo para médio custo e bandeira vermelha para alto custo de geração. De janeiro a abril, vigorou a bandeira verde, que não tem custo adicional. Em maio, foi adotada a bandeira amarela, que adicionava R$ 1,00 a cada 100 kW consumidos. E no mês de junho e julho, adotou-se a bandeira vermelha no patamar 2, que acrescenta R$ 5,00 a cada 100 kWh consumido. Hoje o sistema hidroelétrico é todo interligado nacionalmente. Então, hoje, a maioria da matriz energética brasileira vem da água. Então, o que são as bandeiras tarifárias? À medida que o sistema, à medida que o governo adota maneiras mais caras de gerar energia, e estamos falando de acionamento de usinas termoelétricas movidas a carvão, essa energia tem um custo maior. Então, o motivo é pela baixa água nos reservatórios das usinas hidroelétricas. O consumidor deverá ficar atento e seguir algumas dicas para economizar na energia. Então, a dica o que é? Banhos em períodos mais curtos, evitar utilizar tudo que é equipamento que use em resistência elétrica, secador de cabelo, prancha de cabelo, ferro de passar, tudo isso ele possui resistência elétrica movida a calor e ele consome mais energia.